Todos reunidos na casa de Deus, um canto de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor, sem sua vontade de nunca ter fim Todos reunidos na casa de Deus, um canto de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor, sem sua vontade de nunca ter fim Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós Ele está presente aqui Quando estamos juntos, unidos a Ti Para elevar a nossa oração Um canto de alegria surge entre nós Em adoração ao Seu eterno amor Quando estamos juntos, unidos a Ti Para elevar a nossa oração Um canto de alegria surge entre nós Em adoração ao Seu eterno amor Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós Vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós Ele está presente aqui Ele está aqui, no meio de nós 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 Cristo, Cristo, Cristo em mim só Senhor, que vireis um dia Para não julgar tem perdade de nós Crie é, crie é, crie é em mim só Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Perdoados em Cristo, louvemos a Deus e ao Seu Cordeiro entoando o hino de louvor Glória a Deus nas alturas E paz mantém aos homens curigados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos, nós nos bendizemos Nós nos adoramos, nós nos glorificamos Nós nos damos graças por Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho de Enxergo Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Amém Na glória de Deus Pai Amém Na glória de Deus Pai Amém Na glória de Deus Pai Amém Oremos Deus Eterno e Todo-Poderoso Amém Diz-se Escrevei o Senhor Com prazer Faça Vossa Vontade Eu disse Escrevei o Senhor O prazer Faça Vossa Vontade Esperando Esperei O Senhor Engrimando Engrimando Se ouvir O meu calor Canto Novo Ele pôs Em meus lábios O poema Enlouro Enlouro Ao Senhor Eu disse Escrevei o Senhor Com prazer Faça Vossa Vontade Sacrifício E se obra são Não quisestes Mas abrisses Senhor Meus Ouvidos Não perdidos Não perdidos Ofertas Nem vítimas Por loucados Por loucados Por nossos pecados Eu disse Escrevei o Senhor Com prazer Faça Vossa Vontade Então Eu vos disse Escrevei o Senhor Sobre mim Está escrito No livro Com prazer Faça Vossa Vontade Com prazer Faça Vossa Vontade Com as novas De Vossa Justiça Anunciei Numa grande Assembleia Pois Sabes Não fecheis Não fecheis Os meus lábios Não fecheis Não fecheis Os meus lábios Eu disse Escrevei o Senhor Com prazer Faça Vossa Vontade Eu disse Escrevei o Senhor Com prazer Com prazer Faça Vossa Vontade 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 Aleluia 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 Jesus Cristo Jesus Cristo De graça e verdade Ele é pleno Jesus Cristo De graça e verdade Ele é pleno E sua imensa Aclamemos A palavra A palavra A palavra Do Senhor O Senhor esteja convosco O Senhor O Senhor esteja convosco 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 A nossa nome, Senhor, transformar Oh, 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 recebe, Senhor 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 A vida nova, nova família Que celebramos aqui, tem lugar Sua bondade, vem com fortuna É só saber, reúne e partilhar Oh, 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 recebe, Senhor 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 A mesa santa que preparamos Vão se celebram a Ti, ó, Senhor Oh, 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 recebe, Senhor 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 Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Hosana, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, 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 Hos Nós, Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. E nós, Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. E nós, Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. E nós, Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. E nós, Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. E nós, Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. E nós, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. Por isso, Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. Em teu altar, Senhor Diante de tua presença me encontro, Senhor Deus infinito O teu olhar me acompanha e sabes quem sou Hoje é minha grandeza e minha pequenez Eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor Por isso venho te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar Morar em teu coração E entregar-me a ti inteiramente Me abandonarei em ti, Senhor E te repousarei A tua ternura me acorde Um refúgio seguro encontrei O meu coração venho a te ver Toma meu ser, meu Deus Percebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em teu altar, Senhor Me abandonarei O teu amor Em teu altar, Senhor Me abandonarei Em teu altar, Senhor Me abandonarei E também Minha mãe Eu me ofereço Interamente Toda voz E em prova Da minha devoção Eu hoje Vos dou Meu coração Consagra Vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo O que sou Desejo Que a voz Pertensa Incomparável Incomparável Mãe Guardai E defendei-me Como filha E propriedade Vossa Amém Como filha E propriedade Vossa Amém Mãe Mãe Rainha E vencedora Três vezes Admirável De Xanxeste Rogai por nós E abençoai as famílias Viva Mãe Rainha Viva 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 o menino Jesus Viva Galvão Alguém gem Aleluia Salama 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 Eu te levo minhas mãos, meu trabalho, meu viver E te peço que renovem o meu ser Tu que renovas todas as coisas Tu que nos provas do amor Tu que renovas todas as coisas Tu que nos provas do amor Eu te levo minhas mãos, meu canto de amor E te peço que renovem o meu ser Tu que renovas todas as coisas Tu que nos provas do amor Tu que renovas todas as coisas Tu que nos provas do amor Eu te entrego toda a ti E te dou meu coração E te peço que renovem o meu ser Tu que renovas todas as coisas Tu que renovas todas as coisas Tu que renovas todas as coisas Júnior, no baixo Aê, Matera Aê, o tecladista Aê, Matera Aê, o tecladista Tchau.